Música Olá pessoal, eu sou Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro hoje falaremos sobre um card game para apenas duas pessoas eu estou falando do Jaipur vamos ver então quais são os dados desse jogo o Jaipur é um jogo lançado em 2009 pela editora Gameworks cujo designer é o suíço Sebastian Ochon o objetivo do jogo é ser reconhecido como o melhor mercador da cidade de Jaipur e ter o privilégio de pertencer à corte do Marajá como eu disse no início é um jogo para apenas dois jogadores com um tempo de jogo aproximado de 30 minutos a idade recomendada na caixa é 12 anos eu diria que com 8 anos dá para jogar esse jogo, é um jogo bem tranquilo aí e as mecânicas são seleção de cartas, em determinados momentos do jogo você tem que selecionar algumas cartas que estão no mercado para você poder pegar coleção de componentes, você ganha o jogo coletando determinadas fichas que você consegue vendendo as mercadorias que você tem e gerenciamento de mão, onde você tem que fazer a gestão das suas cartas, das suas mercadorias que você tem na sua mão é isso pessoal, vamos então rolar os dados e ver como é que se joga o Jaipur Bom pessoal, vamos rolar os dados aqui então para o Jaipur Jaipur é um jogo para apenas dois jogadores então por isso hoje vão estar aqui comigo para me ajudar o John Snow vai ficar desse lado da tela e o Jack Stellar que vai ficar aqui do outro lado o Jaipur basicamente é um jogo de cartas, um card game que são essas cartas aqui e os jogadores vão fazer pontos trocando essas cartas vendendo essas cartas na verdade e as cartas tem valores diferentes tem alguns tipos aqui eu vou mostrar todos eles e eles tem valores diferentes e valores diferentes inclusive do momento em que você vende e como é que a gente sabe isso? através dessas fichinhas aqui então vou fazer várias pilhas de fichas aqui um primeiro item que pode ser vendido aqui é couro que é essa carta marrom aqui e como é que eu sei quanto vale em dinheiro o couro? de acordo com as fichinhas aqui só que se vocês olharem por exemplo ele tem uma fichinha aqui que vale quatro em dinheiro, em rupias que é o valor da moeda aqui do jogo e tem esse daqui que é três e ele vai decrescendo tem um aqui ainda de dois e as demais fichas valem um o que significa dizer que elas vão estar numa pilha desse modo ou seja, quem vender o primeiro couro vai ganhar quatro em dinheiro quem vender o segundo ganha três o terceiro ganha dois e os demais ganha um então nós vamos fazer essa mesma utilizar essa mesma lógica com todas as mercadorias a segunda mercadoria mais valiosa aqui é essa daqui que são essa carta verde que são especiarias as fichas de especiarias você tem uma ficha valendo cinco pontos aí depois algumas ainda de três duas de três uma de dois e as demais de um então elas vão ficar também nesta mesma sequência menos valiosa para mais valiosa ou seja, o primeiro que vender especiarias vai ganhar cinco em dinheiro depois três, três, dois, um tem mais uma ficha de especiarias aqui que vale dois vou colocar aqui na sequência após essa de especiarias a carta mais valiosa é essa carta rosa aqui de tecido e aí eu vou pegar também todas as fichas de cor rosa e colocar na mesma sequência nós temos fichas de cinco de três, de três de dois e de um aqui então vão ser colocadas na sequência da menor para a maior depois vem a carta de prata que é esta carta aqui meio azulada tem que pegar aqui as fichas de prata são essas daqui são apenas cinco fichas e todas elas valendo o mesmo valor aqui cinco depois vem as peças de ouro que é uma carta amarela aqui está a carta de ouro e aqui as fichinhas de ouro aqui já tem três fichas que valem cinco e duas que valem seis então tem que ser feita na ordem aqui as menos valiosas primeiro depois as mais valiosas e por fim a carta de diamantes que é essa daqui e também fazer a mesma pilha aqui ela tem três fichas que valem cinco e duas que valem sete moedas além disso eu preciso colocar aqui três pilhas de de fichas que são essas daqui bônus o que que significam essas fichas bônus quando um jogador consegue vender três cartas iguais três ou mais três quatro ou cinco ele ganha uma fichinha de bônus essas fichas aqui que tem três cartinhas elas são o bônus que você ganha quando você consegue vender três cartas de uma vez tá então tem algumas fichas aqui elas tem valores que variam entre um dois e três e os valores você não sabe qual é essas fichinhas elas tem que ser embaralhadas e tem que ser colocadas numa pilha aqui e toda vez que você vender uma mercadoria três cartas da mesma mercadoria de uma vez você ganha uma ficha dessas de bônus e o seu adversário não sabe quantos pontos você fez as outras o valor tá declarado o valor tá em cima aí tem que ser feita outras duas pilhas aqui que são com fichas de quatro cartas então quando você vender quatro cartas você consegue ganhar essas fichas aqui que variam entre quatro, cinco e seis pontos e aqui acho que você tem sete cinco cartas que valem valem dez pontos seis ou oito então se você conseguir vender cinco cartas do mesmo tipo ao mesmo tempo você ganha uma fichinha dessa aqui também além disso tem uma ficha aqui que vale cinco pontos que é a ficha de camelos daqui a pouco vocês vão entender direitinho essa história mas no final da rodada quem tiver mais camelos leva esta ficha de cinco pontos e o Jaipur é um jogo só entre duas pessoas que é uma melhor de três quem vencer duas rodadas primeiro vence a partida então por isso que ela tem três fichinhas aqui se um jogador vencer a primeira mão leva uma se o outro leva a segunda quem conseguir ganhar a terceira ganha ou se um jogador ganhar duas logo de cara já venceu a partida elas também ficam aqui então agora eu vou pegar todas as cartas embaralhar e distribuir cinco cartas para cada jogador antes disso eu já apresentei todas as cartas de produtos para vocês a carta de couro a carta de especiarias a carta de tecido a carta de prata de ouro e de diamante mas eu não apresentei ainda esta carta aqui que é a carta de camelo e os camelos eles são basicamente como você consegue fazer uma boa estratégia para você vencer o jogo tá então no setup inicial você tem que pegar esses camelos e colocar três deles aqui na mesa para formar a mão inicial e agora eu vou embaralhar todas as cartas distribuir cinco para cada um dos jogadores e completar o mercado essas cartas que estão na mesa elas formam o mercado do jogo eu vou embaralhar todas elas aqui vou distribuir cinco para cada jogador e abrir mais duas aqui para fazer o mercado duas cartas de ouro então esse aqui é o setup básico da partida as cinco cartas do mercado cinco cartas para cada jogador e as fichas distribuídas daquele modo que foi explicado agora a pouco então agora é sorteio quem vai iniciar a partida e quais são as opções que os jogadores têm os jogadores podem eu estou vendo aqui as cartas do do Teler do Snow e ele tem eu vou mostrar para vocês sempre que o Snow tem e nunca que o Teler tem só para vocês entenderem melhor então ele tem aqui na mão duas cartas de couro duas cartas de tecido e uma carta de ouro quais são as opções que os jogadores têm eles podem pegar cartas ou podem vender cartas eles vendem as cartas trocando as cartas por essas fichas ocorre que existem algumas regrinhas para você poder pegar as cartas o jogador pode simplesmente pegar uma carta do mercado e colocar na mão dele se ele quiser mas uma só tá e se não for camelo já vou explicar como é que funcionam os camelos então por exemplo o Snow tem um ouro ele pode vir aqui e simplesmente pegar um ouro se ele pegar um ouro eu vou abrir uma carta nova para o mercado e passa a vez para o terra essa é uma forma de pegar cartas uma segunda forma de pegar cartas é trocando então o Snow quer muito aqueles ouros ali então o que ele pode fazer é pegar duas cartas da mão dele e trocar por esses dois ouros ele pode fazer isso a hora que ele achar melhor ele pode inclusive trocar cinco cartas da mão dele por cinco cartas que estão aqui desde que não sejam camelos de novo camelo é diferente daqui a pouco eu vou explicar então a primeira opção é pegar uma carta a segunda opção é trocar cartas ele troca cartas da mão ou camelos por cartas que estão aqui que não sejam camelos uma terceira opção é pegar os camelos mas a questão dos camelos é o seguinte ou você pega todos ou você não pega nenhum então se ele for pegar camelo ele vai pegar esses três todos de uma vez e aí ele coloca os camelos dele no rebanho dele aqui ele tem um local para colocar o rebanho que depois ele pode usar esses camelos para trocar cartas nessa segunda opção que eu falei se ele tivesse camelos aqui por exemplo o Snow poderia trocar dois camelos por essas duas cartas botar as cartas na mão botar os camelos aqui e acabou tá e a quarta opção então a primeira opção é pegar uma carta única a segunda opção é trocar e na troca tem que ser pelo menos duas cartas você não consegue trocar uma carta só então na hora da troca você troca a quantidade de cartas que você quiser aqui pelo menos duas por duas que você tem na mão ou no seu rebanho a terceira opção é pegar todos os camelos e aí pegando todos os camelos as cartas mais cartas são abertas aqui no mercado no mercado tem que ter sempre cinco cartas e a última opção é vender mercadorias o Snow como eu mostrei para vocês ele tem aqui duas cartas de couro se ele quiser ele pode vender logo essas duas cartas de couro é interessante ele fazer essa venda até é porque ele tem duas cartas de couro e assim as duas primeiras fichas aqui então dá para ele quatro pontos e três pontos então ele ganha bastante pontos se ele vender logo o couro só que lembra que eu falei que aqui tem as fichas de bônus então se ele vender dois couros ele não ganha nenhuma dessas fichas ele teria que ter um a mais para poder ganhar essa de três fichas aqui ou duas a mais para a de quatro ou três a mais para ter de cinco então ele prefere não vender nada agora ele poderia vender essas duas cartas de couro poderia vender as duas cartas de tecido a carta de ouro ele não poderia vender qual que é a regra de venda aqui nessas especiarias desses produtos todos esses três primeiros produtos couro especiarias e tecido se ele quiser vender uma carta só ele consegue esses três aqui não você tem que ter pelo menos duas cartas para poder vender então ouro prata e diamantes só vende a partir de duas cartas de uma vez então o que o Snow vai fazer essas duas de couro aqui não são não dão muito dinheiro é o que dá menos dinheiro e o ouro dá bastante então o que ele prefere fazer ele vai fazer uma troca ele vai pegar essas duas cartas colocar aqui no mercado e devolver e pegar esses dois ouros aqui para depois ele poder vender três de uma vez vamos ver aqui qual é a jogada que o que o Teller vai fazer o Teller vai pegar esses camelos todos então ele vai pegar três camelos e ficar com eles aqui depois ele pode usar esses camelos para trocar mercadorias ah falando em questão de limite de cartas não há limite de camelos para você ter no seu rebanho mas há limite de cartas na mão você pode ter no máximo sete cartas na mão então agora o Snow vai fazer uma troca ele vai fazer uma venda na verdade ele vai vender essas três cartas de ouro elas saem do jogo por essas três primeiras fichinhas aqui então ele já fez os primeiros pontos dele aqui e porque ele vendeu três cartas de uma vez ele consegue pegar uma carta bônus um token bônus que é esse daqui que vai dar para ele um ponto a mais ele sabe disso o Teller não como ele já fez a venda passou a vez para o Teller o Teller vai fazer o seguinte o Teller vai trocar dois camelos dele por essas duas cartas aqui uma carta de prata de prata e uma carta de couro passa a sua vez para o Snow e o Snow vai pegar esses dois camelos aqui e aí abre-se mais duas cartas aqui o Teller vai fazer uma venda ele vai vender três cartas de prata que ele tem na mão vendendo três cartas ele também pega ele vai pegar três tokens e também pega um um token de venda de três cartas de uma vez agora a vez do Snow como ele tem dois tecidos ele vai querer esse tecido aqui ele vai fazer o seguinte ele vai pegar só essa carta ele não precisa trocar nada ele pega uma carta só e abre-se mais uma aqui o Teller também vai pegar só uma carta ele vai pegar essa carta aqui e vai abrir mais uma aqui abriu mais um tecido o Snow vai pegar mais essa carta aqui também e vai abrir mais uma e assim o jogo se desenrola eu vou terminar esse round tá quando é que termina o jogo se acabarem as cartas daqui termina o round conta-se os pontos e finaliza a partida finaliza aquele round lembrando que você tem que ganhar duas rodadas dois rounds para poder vencer a partida ou se três dessas fileiras acabarem se três desses produtos forem totalmente vendidos naquele momento também o jogo finaliza a gente verifica quem tem mais camelos entrega essa fichinha e faz a contagem dos pontos bom agora é a vez do do teller o teller vai fazer uma venda ele vai vender também três diamantes aqui pegar três fichinhas e uma carta de bônus e um token de bônus o Snow vai querer de novo esse tecido que abriu aqui então ele tem cinco tecidos agora para vender então ele só tem uma carta para fazer troca nessa hora que os camelos fazem falta ele só tem um um camelo aqui ele vai fazer uma troca meio arriscada aqui ele vai pegar essas duas cartas para trocar por essa carta que ele tem na mão e um camelo e tem mais uma mais uma carta aqui de tecido o Teller já tem o Snow já tem cinco na mão se ele vender ele vai ganhar esse token de cinco aqui certo ele vendeu cinco cartas de uma vez se ele vender seis cartas pegar esse e vender o bônus dele continua sendo de cinco só que ele pega seis fichinhas que tem aqui ele prefere não fazer isso ele vai vender tudo o que ele tem os cinco os cinco tecidos para pegar cinco fichinhas daqui e uma fichinha bônus de cinco pontos aqui que está valendo para ele dez pontos o Teller agora vai vender três cartas de couro que ele tem na mão aqui vendeu pegou três mais um bônus de três aqui o Snow vai só pegar essa carta de ouro aqui e o Teller vai só pegar essa carta de prata o Snow vai trocar esses dois camelos por essas duas cartas aqui de especiarias e o Teller ficou sem muita opção aqui ele vai pegar esses três camelos aqui para abrir mais três cartas essa carta que interessa para o Snow porque ele tem duas cartas verdes nessa carta de especiarias ele vai pegar só essa daqui o o Teller vai trocar essas duas cartas por dois camelos o Snow vai fazer essa venda aqui de três cartas de especiarias então ele pega aqui três tokens verdes e mais um token aqui de de bônus o Teller vai pegar todos esses camelos aqui vai abrir mais três cartas o Snow vai pegar só essa carta aqui de diamantes agora o Teller tendo pego mais cartas aí ele consegue pegar bastante cartas aqui agora se ele quiser mas ele não quer ainda ele quer pegar só essa carta aqui de prata e vai abrir mais uma o Snow vai pegar só uma carta aqui ele vai pegar só uma carta de tecido aqui agora o negócio já melhorou um pouquinho para o Teller ele vai trocar três camelos por três cartas aqui da mesa e já o Snow não está com muito poder de troca aqui ele vai pegar esses três camelos para poder abrir mais três cartas aqui e o Teller agora vai fazer o seguinte ele vai fazer uma troca ele vai trocar essas duas cartas de couro aqui por essa carta de prata e essa carta de especiarias lembrando que você não pode trocar pela mesma né então eu não podia trocar essa carta por essa porque é a mesma coisa o Snow vai fazer uma troca aqui ele vai pegar duas cartas de couro e essa carta de tecido por três camelos que ele tinha na mão e o Teller vai fazer o seguinte ele vai trocar essas três cartas aqui de prata não tem três tokens de prata aqui só tem dois não tem problema ele está trocando três cartas porque ele quer pegar o token de três cartas aqui de bônus então ele fez essa troca justamente para poder pegar um bônus aqui não importa que ele não vai pegar uma ficha a mais ali agora é a vez do snow ele está com muito medo de acabar alguma outra pilha então ele vai vender logo essas duas cartas aqui e acabar com aquela pilha ali também então ele está vendendo duas de tecido aqui para poder pegar esses dois tokens é mais um uma pilha que acaba se acabar uma terceira pilha aqui das de produtos o jogo se encerra e é o que vai acontecer agora porque o teller vai vender quatro de especiarias aqui vai vender essas quatro aqui então vai acabar esse outro produto ele pega um bônus com quatro aqui e acabou a rodada falta só dar o último bônus que é bônus de camelos e o teller tem um enquanto snow não tem nenhum então ele vai levar cinco pontos a mais por ter camelos camelos a mais do que snow mesmo se sejam um só se nenhum dos dois tivessem nenhum ninguém ganharia esse bônus aqui tá esse bônus só é entregue se alguém realmente tem supremacia nos camelos se os dois tiverem cinco ninguém ganha esse cara aqui agora vamos somar os pontos e ver quem ganhou o round então para facilitar para você está aparecendo aí na tela quem foi que venceu essa rodada e é isso o vencedor agora se ganhar a próxima rodada o jogo termina se o outro oponente vencer tem uma terceira rodada para ver realmente quem venceu a partida é isso pessoal esse aqui é o Jaipur vamos ver então o que deu no dado e o que deu no dado no Jaipur a rejogabilidade dele é baixa não tem muitas variantes ele é recomendado para pessoas que gostem de jogos de cartas e jogos apenas para duas pessoas ele ainda não foi lançado aqui no Brasil mas será está prometido agora para março de 2018 pela Lulofi e não dá ainda para dizer o preço eles ainda não divulgaram qual é o preço que vai chegar o jogo e a minha nota no BGG e na Lulopidia é 8 eu diria que é um jogo muito bom é um filler rápido e estratégico para apenas duas pessoas eu recomendo é isso pessoal se você gostou do conteúdo curta o vídeo para ajudar na divulgação inscrevam-se no canal e até o próximo Dados do Tabuleiro Dados do Tabuleiro